Música Fertilino lamenta a decisão do governo, tamba cancela a construção do aeroporto internacional Nicolau Lobato Comoro Deputado bancário Fertilino Antoninho Bianco preocupa, não lamenta a decisão do governo, tamba cancela a construção do aeroporto Comoro Dili Nem o governo anterior assinou um contrato com a empresa internacional PT Waskita para a Indonésia Bianco afirma a decisão nem se ele foi ameaça para o Estado do Timor-Leste Ou em que a empresa refere queixe para o tribunal onde defende nem o direito Qualquer contrato, o companheiro Ailara, o Ailiurnia, nem ato alunçam ou a vela cancela Governo, o governo, o agosto, o agosto, não ato alunçam ou a vela cancela Quando cancela, o Ailiurnia, o Ailiurnia, o Ailiurnia, o Ailiurnia, o Ailiurnia, o Ailiurnia Para a defensa do direito Tamba a viola é o direito Ida né, significa caso Ida anse a nené Acontece baracona Então o problema Ida né, Ida Ida tem selo Ida tem selo Ida é viola, o homem, o agosto, o governo, o agosto, 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 o agosto. Ida é jada, o agosto, o agosto, o agosto, o agosto, o agosto, o agosto, arreglo, agosto, em pé, Gira, 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 o agosto, or voiture, Mourinho, seguro, Ubra, Ubra, vamo No am Americano, né Éμο- cliquezão de as milha Estadoída, gestor, o estado nem é, o governo. O governoída, eu gosto de llevar o contrato, eu tenho que cumprir. Toda a companhia sobre a China conclui, o xungiça. Mas companhia foi lá, o xungiça, nem uma viola. Viola princípio. Também, se é lúria, se é lúria, se é lúria e se é lúria, tem que tudo ir. Agora, lúria e malona, tem que raçaí pelo xungiça. Antes do Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manitelo, até então, razão pendente de construção do aeroporto e com o Moro Dili, também se ralou a eleição, onde quem faz decisão foi o seu governo. Tinan Koto, o 8º governo do Ministério do Transporte e da Comunicação, assina o contrato com a empresa internacional PT Waskita para a Indonésia, nebesai vencedor para a construção do aeroporto internacional Nicolau Lobato. Construção do aeroporto nesse Hanaruk, pista, o metro, Rio e Rua Atucida, inclui o táxi Runway, torre controlo no zona do departamento aeronave, o valor orçamento do dólar americano Tocon, Rito Nulo, Recém-Rua. Agostinho da Costa, Adriano Verdial, GMN.